É, finalmente. Cheguei nas montanhas. Eu tô feliz por ter conseguido. Deu tudo certo. Cheguei bem na hora. Tipo, mais um pouco e eu estaria preso ali agora. Eu ainda não encontrei água nem nada. Mas eu sinto que eu tenho que arranjar recursos enquanto estiver aqui. Com certeza tem roedores que vivem por aqui. Tem bastante atividade aqui, mas como o terreno é muito aberto, eles fogem do dardo quando eu jogo. Os animais estão ganhando de 10 a 0. Eu achei que ia conseguir mais alguma coisa aqui, mas já tá ficando bem tarde. E agora eu quero garantir que eu tenha um bom abrigo pra passar essa noite. Eu quero carregar grande parte dessa carne pelo deserto. Eu tenho várias tiras de carne. O que eu vou fazer agora é tipo montar um defumador. Fazer uma pirâmide com umas tiras nela em cima do fogo e assim pendurar a carne e defumar pela noite. E é a fumaça que carboniza o lado de fora, evitando de forma eficaz que moscas ou qualquer outro inseto botem ovos. Bom, é assim que eu vou mantê-la por mais tempo. Pra concentrar a fumaça na carne, eu vou colocar uns ramos de abeto. De manhã, eu vou ter carne curada. E isso é o bilhete pra energia no meio do deserto. É, aqui pode parecer um deserto, mas na verdade é muito frio durante a noite. Eu vou ficar feliz se conseguir dormir quentinho, é o mais importante. Acho que a melhor aposta é cavar um buraco aqui, encher de pedra, depois esquentar essas pedras. Assim, quando eu tirar, vou ter uma cama quente pra deitar, o que vai ser ótimo durante a noite. Isso aqui é muito bom pra acender o fogo. Esterco de vaca. Ah, isso aqui é um excelente combustível. Vai aquecer a minha cama e é extremamente nutritivo. Ah, eu tô brincando. É com isso que o povo da Mongólia cozinha. É o que eles usam pra aquecer os yurts. Beleza. Vamos queimar uns esterquinhos de vaca. Essas pedras estão bem quentinhas e agradáveis. Agora vou me jogar em cima delas e... Ah, é isso. Eu tenho uma cama bem aquecida agora. Minha bunda tá tão quentinha. Eu senti que precisava andar um pouco mais. E pegar o gelo que tava lá, cobrir o terreno pra chegar até aqui, foi um grande extra. E eu não sei onde tá o Ed agora, mas... Eu sinto que isso pode ter me colocado na frente nesse jogo. Foi um segundo dia bem sucedido. Eu tenho uma fogueira e também tenho carne defumando em cima do fogo. Eu tenho uma carcaça que eu posso usar como garrafa de água pra levar... água pro deserto. Amanhã é um novo dia. Amanhã é um dia de andar distâncias bem maiores. Eu preciso estar descansado. É isso aí. Bom dia. A gente... Tá no terceiro dia. É agora que eu vou descobrir se a minha engenhoca funcionou. Deixa eu dar uma olhada. É, tá parecendo bom. É hora da verdade. É, tem gosto de bacon defumado. Ficou bom. É isso aí, bacon defumado. É meio borrachudo. Na minha opinião, o dia de consolidação não podia ter sido melhor. Praticamente perdi um dia inteiro de caminhada. Mas, agora eu tenho carne que dá pra semanas. Eu tenho um recipiente pra carregar água. Agora que eu tenho os recursos que eu preciso, eu posso começar a ir pra estepe e depois ir em direção ao deserto. Acho que eu tô numa posição muito boa agora. Os rastreadores mostram que o Matt tem uma vantagem considerável sobre o Eddie. Eu presumo que o Eddie esteja se consolidando, o que eu acho uma boa jogada. Eu só espero que o Matt tenha bolado um bom plano e tenha os recursos que ele precisa. Eu ainda não encontrei água. Meu plano é continuar procurando pelas montanhas e ver se encontro um pouco de água. Eu sei que posso continuar mesmo sem comida por uma semana. A água é uma prioridade em relação a encontrar animais a essa altura. Eu preciso encher a pele da marmota, mas de agora em diante eu vou poder carregar água comigo. Olha só quanta água eu consigo carregar aqui dentro. É muita água. Quando eu sair daqui, esse pelo todo vai ficar molhado. E com o vento passando por ele, vai evaporar e impedir que aqueça. Vai levar ao calor da água, o que significa que a água vai ficar bem gelada enquanto eu ando. Vai ficar tipo uma geladeira. Na boa, acho que tem cinco litros de água aqui dentro. Eu tô pronto. Mas também tô um pouco intimidado pela planície árida na minha frente. Eu sempre penso que as pessoas corajosas não têm medo. Mas no fundo acho que é mentira, né? Pessoas corajosas são aquelas que sentem muito medo, mas superam. E no final das contas, seguem em frente. Seria bom se eu encontrasse água logo. Exaustão pelo calor é real aqui, viu? Tem um perigo predominante nesse ambiente, que é a falta de água. A água realmente é primordial pra vencer esse desafio. Eu sei que o rio fica por aqui, em algum lugar. Tem uma faixa fina e algumas árvores. É onde o rio tá. Acho que a minha melhor aposta é ir direto até lá. Mas as dunas de areia ficam pra aquele lado. Então eu vou indo pro rio. Eu vou desviar do caminho. E eu tô prestes a entrar em um dos ambientes mais secos do planeta. O que eu menos quero agora é me exaurir por carregar uma grande quantidade de peso. E eu já tô carregando oito quilos nas minhas costas. E eu tô aqui pensando. Olha só isso. Se eu conseguir fazer um trenó bem básico, eu poderia carregar esse peso nele. E vai ser assim que eu vou manter minha autossuficiência atravessando o deserto. Bom, o que eu tô procurando aqui são dois pedaços bem longos de salgueiro. E tem que ser grossos o suficiente pra serem duráveis, mas finos o bastante pra não serem pesados. E eu tenho sempre que pensar em quantos ambientes diferentes esse trenó vai ter que passar. Eu vou passar por pedras primeiro, provavelmente pra daria e mato. Depois, dunas de areia. Eu preciso de um trenó bastante robusto. O que eu tenho que fazer agora é colocar galhos na transversal e uma plataforma, principalmente que vá segurar a estrutura também. E aí eu vou ter um trenózinho. Agora só preciso buscar lenha, pegar a carne de novo e a água. Aí tá pronto. O que acontece é que essa viagem toda não se trata só de chegar na linha de chegada, tendo sobrevivido por muito pouco. Seria simples pra nós dois. Se trata de evoluir, se trata de aprender, se trata de fazer coisas que eu nunca fiz antes, como construir um trenó. E eu acho que se fosse só pra correr pelo deserto, despreparado, sem conseguir acender uma fogueira, passando frio, o que eu estaria provando pra mim? Eu acho que se fosse só pra correr pelo deserto, despreparado, 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 despreparado. Despreparado.